Eu tô avisando que tem sete semanas, ok? Believe, eu falei. Lucas Abrantes sofreu na pele essa semana, tá? Ah, Felipe, na próxima, é o teu Carolina. Que bom, Felipe. Um abraço pro nosso querido Big Sean, que teve um momento único aí neste amasso que o Denver Broncos deu no seu New Orleans Saints. Vocês poderiam estar lá se o fulano lá do Marlon Humphrey tivesse cumprido com a promessa dele. É, não cumpriu, não levou a gente. E que bom que não levou a gente. Assim, seria legal, porque foi o jogo de homenagem ao Drew e etc. Que foi a única coisa que serviu. Seria um momento que o Matheus não esqueceria jamais na vida dele, tá? Não, jamais. Jamais, jamais. Você ia querer esquecer, mas... É, assim, não tem como. Mas a gente sabe que o pior time é o nosso, né? E a cada semana que passa, a gente vai ficando mais... É, mas a gente tem que desfregar essa nossa cara, né? Ele vê um problema... É, eu acho que... O pior time é literalmente o... Acho que é literalmente o seu, e o meu é o terceiro pior. Se a gente for inverter a tabela. O seu tá chegando lá. O seu tá chegando lá. Vai ficar uma disputa muito dura, assim. Daqui a pouco a gente tá ali, ó. Ainda bem que vocês ganharam, né? É que o Saints tá com dificuldade de encontrar 53 jogadores pra fazer um jogo, cara. É difícil. É difícil. Agora, um desses 53 jogadores, ele era dito pelo senhor como Lisan Algaib. Lisan Algaib. Lisan Algaib, ele teve a moral de sofrer dois fumbles na mesma jogada nesse jogo. Isso mostra um pouco como que tava indo bem o jogo para o New Orleans Saints, né? Cara, o pior é que o começo de jogo é fantástico, assim. A gente tem... A gente já pode começar tocando no Bonix Special, assim. Que é a primeira... Eu juro pra você, Felipe. Assim, são 15 anos assistindo esse esporte. Eu sempre gosto de tocar nisso. Então é muito espaço amostral desse esporte. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo o cara conseguir um over e um undertrow na mesma jogada, pô. É verdade. Porque ele tinha dois recebidos. Porque a câmera de trás mostra que não tinha marcação naquele lado do campo. Então ele tinha dois TDs. Ele podia escolher. Ah, eu quero lançar o TD pra esse aqui, que eu acho que é o Adam Trautman. Ou eu quero lançar o TD pro Troy Franklin, que tá mais atrás. Dar a moral pro meu rookie. E depois que ele fosse encarar... Você acha assim, se eu botar a bola no chuveirinho ali, ó? É o famoso chutou ou cruzou? Chutou. O cara fez um chutamento no futebol americano, pô. Nesse caso, é quase um... Agora eu se consagro! Exato. E aí, a bola vem pro New Orleans Saints. Na primeira jogada, a gente já tem um play-ex de dentro da endzone. E uma bola e Foster Moreau pra 30 jardas. E aqui, ó, pontou e eu falei. Ih, o Rote é a gente, irmão. Acabou. Começou, hoje é a gente. Na primeira. E essa foi a única jogada positiva que teve o jogo inteiro, assim, pra gente. Você ainda tá num momento mais... de esperança ainda, né? Não sei, cara. Em algum momento você cria essa esperança? Você cria, é. É o que eu falei. O Special Rattling, pra mim, ele tem sido uma coisa interessante, porque ele, pelo menos, é um ruim que eu desconheço. É impressionante. E, assim, a se destacar desse jogo também, que é uma coisa que não tá aqui na nossa pautita, mas eu acho importante a gente comentar, que é o Champayton, mesmo ganhando, e com uma, aspas, boa atuação do Bull Nix, o Champayton arrumou um jeito de criticar o jogador abertamente, com ele do lado dele, numa entrevista pra Amazon Prime depois do jogo, entendeu? Ele, basicamente, ele faz uma referência a algum filme ou série, que eu não me lembro agora. Paris Biller, que eles falaram... Não, Paris Biller foi na semana passada. Então, essa semana ele fez de novo, e o Bull Nix parece que não conhecia de novo. Aí ele olha pra cama, ele fala... Ele olha pros outros, pro Fitzpatrick, pro Sherman, e fala assim, é por isso que é bom você ter um zênio ao seu lado. Você se mantém jovem com o ódio que eles fazem você sentir. Sendo que o cara acabou de... Tipo assim, nem pra uma vez ele pegar leve, assim, foi um tom jocoso, mas foi aquele, tipo assim, ó... Ainda não gosto de você, tá bom? Entendi, tá bom, mas você ainda tá me irritando. Quando ele acaba na South Carolina, passa a sua lua... Vamos para o domingo, Lucas Abrantes. Vamos para o domingo. Parabéns pra você, Lucas Abrantes. Você... Você... E não só você, todo mundo que tá assistindo agora. Você aí, é, você. Teve mais jardas aéreas nesta semana do que Bryce Young. Toma. Toca a música. E teve mais jardas recebidas também do que o Devonta Smith. Toma. Toma essa, psicólogo, tá? Na sua cara. Tem de quê? Né? Ele que gosta do... Te de quê? Te de try, não. Te de touchdown, Devonta Smith. Te de... Te de tava ali fazendo o cardio. Bryce Young completou 100% dos passes. Perfeito. Menos duas jardas. Menos quatro jardas. Não sei. Mas completou 100% dos passes. Não dá pra pedir tudo também. Vocês reclamaram da imprecisão dele. Ele voltou... Uma coisa de coisa também. Preciso. Não tem como ser mais preciso do que 100%. E aí o nosso querido Dave Canales foi perguntado hoje na entrevista coletiva se ele tinha fé no Bryce Young. E aí a resposta dele foi... Isso é sobre o Andy Dalton. Isso é sobre jogar contra o Denver Broncos. Que joga agora contra os Broncos. Deus me livre. O Matheus vai dar risada duas vezes seguidas. Acabou, né? Acabou o Bryce Young em Carolina. Será que vai ter, cara? Vai ter alguém pra pagar? Vai ter? Ele vai conseguir a first pick stamp, assim? Tipo, eu posso consertar o prêmio na mão do Kyle Shanahan. Na mão do Kyle Shanahan esse aqui jogaria. Qual o valor de Bryce Young? Quanto você pagaria no Bryce Young? Você. Você pagaria quanto no Bryce Young? Pra ele vir pros centos? Pros centos. Dá o Bryce Young uma quarta. E eu volto ali um... Um obrigado, um tá bom, talvez. Um tweet, né? Um três pontos de vantagem no jogo, assim. A gente dá três pontos pra vocês, assim. Pô, vale, tá? É, entendeu? Vale. Já vale. Fala uma ambulância! Fala uma ambulância! Mas não para mim! Precisamos? Precisamos, aqui precisamos. Precisamos. Porque Nick Sirian e Careca tá 2-0, tá? Verdade. Coisas mudaram, ele falou certo. Ele falou. Em um momento do jogo, nós tivemos... Deontembank absolutamente cansado. E desistiu da jogada. E não fez nem questão de disfarçar. Tanto que o treinador já tá ali. Quando ele tá ainda em campo, o treinador já tá... Irmão, 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 manitou. Hã? O que que você fez? E aí foram perguntar ainda pro Deontembanks, né? Se ele acha que ele deveria ter feito o tackle. E aí a resposta dele foi... Tem alguns momentos que você acha que pode fazer o tackle. Eu acho que até poderia ter feito o tackle nessa jogada. Mas, às vezes, eu só penso na... E foi exatamente isso. Ponto. Essa... Essa é as aspas dele. Às vezes eu só penso... É. Tipo assim... Olha só. Eu respeito a honestidade, tá? Eu respeito a honestidade do cara, tá? Qual é o nível que tá essa comissão técnica pra você falar isso abertamente? Foda-se. Ele normalmente vai ser titular de semana que vem também. Porque é isso. Mas, realmente... Parabéns pela coragem. Deontembanks. De responder. Não teve coragem de taclear. Mas, de responder. Muito corajoso. Tudo bem. E ninguém está bloqueando. Vamos falar de coisa boa. Lesão do Deschon-Ottson. Tá fora da temporada. Muito bom. Parabéns. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Ui, vocês não devem torcer pra lesão de um jogador? Deschon-Ottson não é jogador, irmão. Não deveria estar na liga. Deveria estar na cadeia. Tá? Deveia estar na cadeia. Não na liga. Na cadeia. Miles Garrett. Falou que ele é um exemplo de cidadão. Mano, faz praticamente tudo certo. Ele tem sido... Um modelo de cidadão. A mulher do colégio e a maioria dos pros. Ele joga o jogo tão difícil como qualquer pessoa que eu vejo. Não, e ele falou. Ele tem sido exemplar desde o high school e nos profissionais. Ele citou. Se ele fica no high school, tipo assim... Ah, não. Olha, antes da gente saber das coisas... Desde que ele chegou aqui, aí você fala... Bom, talvez... Seria horrível. Seria péssimo. Ah, ele está tentando... Entrar pelaquela linha do... Pô, todo ser humano melhora. O cara está tentando... Tipo, não importa o... Vamos ressocializar... Exatamente. Um jogador que está ganhando 400 milhões de dólares. É, olha, belo. Seria horrível ainda. Mas o cara não. Ele fez questão de frisar... O exemplo de cidadão que ele tem sido desde a época da escola. Então, assim... O meu mais sincero vai tomar no palavrão, não. O meu mais sincero vai tomar no palavrão, não. O meu mais sincero vai tomar no palavrão, não. O meu mais sincero vai tomar no palavrão, Matheus. Tá bom? O meu mais sincero... Aqui, Deschon Watson, ó. Você presiona um jogador aqui pra você, ó. Tá? Que se lesione mais. Que você caia da maca e quebra... Quebra uma perna também. Se possível. Então, eu acho que pesou muito o clima. A gente vai passar. Não, pesou nada. Vamos lesionar o Deschon Watson. Tiro pro alto, mano. Pode botar aqui. Pode botar tiro pro alto aqui. Fogos. Ficou atratado, vocês torceram pelo Deschon Watson? Ei, piranha! O Flamengo tomou no cu! Isso aí. Não tem tristeza aqui, irmão. Sim. Se... Duca, pergunte pra mim, Felipe. Vamos lá. Entrevira igual do seu nick. Pergunte pra mim se eu estou feliz com a lesão do Deschon Watson. Seu entrevistador. Seu Luquini, como que você se sente após a lesão de Deschon Watson? Feliz para caralho. Deschon Watson. Aqui, ó. Tivemos um momento único nesse final de semana, que foi um sidekick belíssimo de San Francisco 49ers. Um chute espetacular que percorreu aí por volta de 3 jardas a 4 jardas. Com muito esforço. Com gente deixando, né? Com o pessoal olhando, assim. Torceu. Galera. Vai. Vai. Todo mundo fazendo a game que dava junto, assim, ó. Vai! Junta todo mundo. Parece que juntou todos os jogadores que sentem. Ficaram fazendo ciranda cirandinha, assim, né? Na bola pra ver se com o vento ela andava mais 5 jardas. O cara do Carlin com a vassourinha ali no fundo, ali assim, ó. Vai! Vai bola! Vai bola! E sim, ele conseguiu 4 jardas. 4 jardas. Maravilhoso. Parabéns, Raul, vovê. Eu acho que desde daquele onside kick do Chris Boswell, que ele tenta chutar de letra e a bola viaja a uma jarda, eu não vi um onside kick tão ruim quanto esse, cara. O do Chris Boswell é o mais patético, cara. Porque ele chuta de letra e a bola para no calcanhar dele, tipo assim. Pô, cara, eu vou... Deixa aqui nos comentários qual dos dois você acha pior. Eu acho esse aqui pior, hein? Porque o do Chris Boswell, ele ficou tosco. Mas ele ficou... Ele ficou tosco porque ele tentou. Ele tentou o lúdico e... Não conseguiu e saiu um esdrúxulo. Sabe? Esse cara não, ele só tentou chutar na mão de kick lateral. Ele só tentou. Aquilo ali é o melhor dele, entendeu? Ele olhou assim, é aquilo ali, é o que ele pode. O que mais que nós tivemos de maluquice? Tivemos Patrick Mahomes amassando Malik Mustafa. E o Malik Mustafa admitindo, mais um que eu respeito, que ele admitiu isso. Tomei mesmo, rapaz. Malik Mustafa tweetou, rapaziada, tomei, foi mal. Estou tendo onado na internet no momento. Agora, Matheus, coloca aqui uma foto do Malik Mustafa treinando no off-season. E agora, o Patrick Mahomes comemorando um Super Bowl, com a barriguinha excelente dele. É isso, tá? Não façam academia. É, isso ensinou pra gente isso. Não sigam Léo Coutinho, não sigam Fantasy BR. Esse papo de academia, life, fitness, não. Engordem e batam em pessoas. 4º e gol. Tivemos também davanteadas. Agora, pedindo troca, tá? Pediu troca. Tá sabendo dessa? Pediu. Pediu troca. Já foi trocar, já até jogou. Sim, mas ele pediu de novo, porque agora ele quer jogar nos Giants, pra perder 3 vezes seguidas pros Steelers. É verdade, a gente pode, mais uma vez, mais uma... Como é que eu apelidei semana passada? Que a gente tá na história da semana? Mais um pior time ao seu, o Stadion Info, né? Que é o Devante Adams conseguindo perder pros Steelers 2 semanas seguidas. Eu acho que ele é o primeiro jogador da história que conseguiu perder pro mesmo time, que não é da divisão dele, duas vezes seguidas, pô. É, deve ter algum outro que teve esse azar aí também, mas a lista deve ser... Mas não tá no Stadion Info, do pior time ao seu, então não importa pra gente. É verdade, é verdade. Entendeu? Então, parabéns davanteadas. Perdeu duas vezes seguidas pros Steelers, é realmente... Não contente que pra dois TB é diferente. É, e pro Russell Wilson, né? Realmente... Tá de parabéns. É, cara. O Mike Tonlin saiu da entrevista. Durante o jogo, em algum momento, ele tava com a cabeça cheia, tá? Porque a gente tem a imagem dele. Quando o Russell Wilson erra uma screen, por assim, umas cinco jardas que ele erra uma screen, filma o Mike Tonlin que tá assim, ó. Assim, caraca, eu acho que eu tomei a decisão errada. Mas no final não tomou, não. Bom, o Russell Wilson jogou muito bem esse jogo. E no final do jogo, na entrevista coletiva, perguntaram pra ele. E aí, essa decisão difícil e tal, né? O que que ele respondeu? Momento o Mike drop, né? É por isso que eu sou o bem pago. É por isso que eu sou o bem pago. Para ir com o 3. É por isso que eu sou o bem pago. Obrigado. E sai fora. E acabou a entrevista. Vamos embora. Respeito, tá? Não gosto do Mike Tonlin, mas... Não gosto do Mike Tonlin como treinador, porque eu acho ele bem mediano. Mas... Que é o que ele é todo ano. É a definição, inclusive, dos Steelers todos. É, ele é a linha de Dalton dos treinadores, né? Então é isso, né? Fechamos por aqui o programa de hoje. Viu alguma coisa engraçada que você acha que precisa ser falado no pior time ao seu? Manda aqui. Manda no Twitter. Manda nas redes sociais. Segue a gente nas redes sociais. E fala pra gente não perder nada. Tá bom? É isso? Nosso pior time ao pior time. A gente tá muito feliz, né? Pra quem tá apanhando semana por semana. Vamos terminar mais triste. Eu não sei que felicidade é essa que você tava vendo. Pessoal. Eu prefiro ser corno que torcer pra Carolina. Sobe a música, Matheus. Sobe a música e a gente vai dançando modão em feio. Um abraço, Bruno Vincenzi, autor dessa música maravilhosa. Tchau. 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 Tchau.